Hoje, a apresentação da Senhora da Escola de São Paulo, representante da quadrilha, Cunha Aradimira. Com sua honra, com os tristes da vida, com a dona, com a dona, com a dona, com o caro, com a moça, com a roupa, com a minha, Inter��ado, com a população, que é igual a bollasinha, car graça em uma mesma mãe. Quanto a milhar, seus olhos constanали que voted sobre o chão Certa de juventude a sua voz Abreu aqui O salvei, o pai, a minha vida, a nossa. Aplausos 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 Aplausos